Aqui gente, eu tô aqui fazendo um vídeo curto, mais um, nem sei se isso aqui vai ser um short ou algo assim, é caguei cara, mas tipo, ora é isso mano, não sei se vocês estão vendo ou algo assim, mas, porque a câmera não sai naquelas coisas, mas tipo, sério cara, a gente tá praticamente num Silent Hill cara, de tão nublado que tá aqui mano, sério, tá cheio de nefo, essas porra assim, acho que na edição vou até pôr a musiquinha no Silent Hill mano, Puta que pariu mano, muito bom